Estão preparados pra minha aula? Ok, relaxa aqui um pouco, a mão. Então é o seguinte, presta atenção. Vou tirar meu óculos aqui pra vocês me verem melhor e eu ver vocês melhores, ok? Então é o seguinte, espirrou, disfarça, faz agradecimento dos samurais. Academildes, afasta a cadeira, doutora, que aqui o babado tá forte. My boy, música. Vamos lá, espirrou, disfarçou aqui, matou a barata, vai, matou a barata, disfarçou. Vai, procura ela, espirrou. Vai, vai, pegou, matou a barata, matou, reviveu. Cadê a barata, fugiu, espirrou. Glória, faz o seguinte, leva isso tudo lá pra dentro, tá? Vai preparando tudo. Quando você ouvir a palavra surpresa, você vem com o bolo. Surpresa. Ô, Binho, vamos fazer a aula do meu tio pra disfarçar. Bora, bora. Não, eu tô me sentindo um condenado do praforo, porque eu não vou fazer essa aula, não vou fazer. Vou só supervisionar. Ah, que delícia! Que vocês estão se divertindo. Pelo menos alguém nessa academia. Tuca, não interrompe minha aula, não, que tô dando a minha aula. Eu achei que vocês me amaram. Mas vocês esqueceram o meu aniversário. Não, calma, Tuca. É que eu, eu, eu tava... É o quê, ô, rolinha? Por quê? Ah, do peito. Olha aqui. A partir de hoje, eu não sou amiga de ninguém. Ninguém aqui mais. Tá bom, tá bom. Eu tô bêbada. E é isso mesmo que a bebida entra e a verdade sai. Ai, meu. A bebida entra e a verdade sai. E isso aqui, ó, me deu coragem pra eu falar tudo que tá engasgado. Mas, amiga, como que você tá bêbada sem esse negócio, essa cerveja, sem álcool? Não interessa! Eu tô bêbada de raiva. Vocês me decepcionaram, tá? Eu tô triste, mas nada mais me surpreende. Eu estou zero surpresa! Opa, 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 surpresa! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não... Era uma festa surpresa! Que quase virou um filme de terror, né? Ah! Ai, então vocês o tempo todo sabem... Ai, que amigos lindos que vocês são. Nunca duvidei. Vambora, vambora! Sobra logo esse bolo aqui, gente! Que só tinha essa vela aqui de sete dias! Gente, vem! O que é isso? Ah, doutora Márcia, que fofo! Eu queria uma festa! Eu tinha uma festa de pessoas batendo parabéns, Márcia! Márcia! Parabéns, doutora Márcia! Ela tá falando parabéns de aniversário! Ela tá botando o trauma pra fora! Ah, então eu vou sentar, que sai e deitar! Essa daí tem mais trauma do que eu tenho dívida? Eu não estou me sentindo bem, Glória. Eu acho que é cerveja. Cerveja é forte, né? É, fortíssima! É, é pior que beija, hein? Quer saber? Doutora Márcia, a gente vai comemorar o teu aniversário junto com o meu hoje! Tu vai ter teu parabéns e ninguém vai faltar, hein? Deixa eu falar uma coisa pra você, doutora Márcia, olha só. Se você gosta de dar aniversário antes, dá azar, entendeu? Todo mundo sabe... Dá azar, cala a boca!